E aí 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 Pronto posso ir E aí 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 Eu não sei jogar com esse saco. É o punch dentro. Ai, tomei coisa. Tomou o que? Coma. E ai, cheguei. Vai lá, bate neles. Morreu um, morreu dois. Vai limpando, vai limpando. Caralho. Matei em frente, velho. É que é muito roubado esse log, velho. Caraca, mano. Isso é perigoso. Vai tio, vai tio. Entra, tio. Volta, mata eles. O cara já tá tudo aqui na frente de novo. Não tô assim. Só volta, só volta e bate neles de novo. Bate nesse aí, bate nesse aí. Não, não, pô. Ah, enriquei o Azura. O cara Azura primeiro porque tá lá no portal. Mano, já tá matando todo mundo, velho. Só entra, só entra. Cadê você? Só entra, só entra. Cadê você? Aqui, velho. O cara tá querendo me dar como. Eu tô aqui, já entrei. Ah, vim um monte, mano. Azura esse maluco aqui, Azura Nômade. Ele tá trocando aquela porra lá. Não dá tempo, pô. Vocês tem que entrar um na frente. Nossa, eu tô limpando todo mundo, velho. Eu já tô aqui dentro. Dentro da onde você tá aqui? Eu tô passando aqui. Eu acho que tem lugar. Eu tô aqui na porta, mano. Eu não consigo passar da porta. Tem muita gente aqui na porta. Eu tô aqui brincando com o cara aqui. Bate nele então. Ó, o Punisher também não tá passando, ó. Ó, três, quatro, cinco ali na porta, pô. Bate neles. Tá passando lá pra cima. Você tá com o poder na guilda? Pra você me recrutar? Sim. Vou sair desse aqui e vou entrar no Lordinho. Eu passei na entrada e limpei tudinho, velho. Limpei todo mundo. É, mas os cara voltam, né, mano? Ué, mas o pessoal não voltou, mano. Não adianta ficar entrando de um por um por um, não vai dar certo. É o que eu tô dizendo. Cadê o M-Vita aí? Aí, boa. Bota toda essa galera aí desse clã aqui no mesmo grupo, pô. Cadê o pobre? Ó, matei. Limpei a entrada. Cadê os caras? Tô atrás de você. Você já entrou? Tem um cara lá atrás de mim aqui, ó. Tem um cara vindo atrás de mim, ó. Tem um cara vindo atrás de mim, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não dá. Ele me travou aqui. Me petrificou. Você tá aí ainda? Quer que eu volte pra te buscar? Não tem nada. Não dá. Eu tenho que... Alguém tem que... Não tem como fazer nada. Não sei se eu tivesse de... Vem, 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 deixa aí pra lá. Vai, bate aí também. Você pode dar carro pra eles vindo. Bota ele. Não esquece de botar elemental. Ai, já esqueci de elemental. Você nem onde tá o elemental. Se não bota elemental, eu não mato. Cadê elemental? Calma. Eu separei elemental. Calma, eu vou achar. Eu não matei... Eu não matei ele porque eu tava sem elemental. Tá, tem um elemental aqui. Qual o outro que tem? Todos eu vou lá. Tem um de vento aqui. Vai esse mesmo. Mas quando eu morrer, eu vou lá na cidade pegar outro. Tinha esquecido esse detalhe. Caralho. Eu passei de jogar com essa galinha aqui. Vai com a galinha que tá forte. Cadê? Como é que sai aqui? Calma. Eita, gente. Agora aqui, tem três me batendo. Não sei se estão longe. Vai, puncher. Pega, puncher. Pega, pega, pega. Ah, mano. Removeram mesmo. Ah, mano. Removeram. Eu não sei de jogar de galinha. O punha... O punha... O punha quase me salvou ali. Cadê a... Cadê você? Cadê a... A Katrin? Ela conseguiu colocar o personagem? Tá certinho? Calma aí, tio. Que eu tô comprando... Eu converso sozinho. Poxa, tô comprando no lugar errado. Aí, boa. É de que que eu vou usar? De água, né? Você falou? Matei o panda. Agora o Bulbaloo. O macro desse Bulbaloo é... Eu conheço, viu? Bora que bora. Bora que bora. Bora que bora. Bem ligeiro. Bate aqui nele, velho. Só um não bate. Tirei dois batendo nele. Azura, Azura. Por que eu entro de Azura? Não sou eu que tô de Azura, não. Tô de Lorde, pô. Ah, tá de Lorde? Eu vou... Não, porque... O Bulbaloo tava ali só onde fica dando carta e petrifica o cara. Cê tá onde? Alguém me entrou. Tô aqui dentro ali no palco. Na frente do poção. Entra, entra. Entra que eu tô aqui dentro. Tá vazio. Vem. Rápido. Vem vindo que eu te puxo. Porque a hora que eu te encontrar eu te dou o clã. Vem entrando. Vem entrando. Rápido. Vem, vem, vem. Vem, vem. Antes que os cara chegam. Isso. Já vem. Vem, vem, vem. Vem pra eu te coisar. Eu também tô sem clã, tio. Por que eu tô sem clã? Vou dar uma entrada. Vão sair, uai. Vou dar uma entrada. Cadê tu? Vem cá. Aqui, ó. É eu. Para aí, Pusher. Para. Vem, vem. Não, não. Vai virar. Vai virar. Odemônio. Os caras me matando. Os caras do meu próprio clã me matou. Tô indignada. Tão indignada. Me dá a guilda aí. Se eu não recruto. Não tô recrutando. Pega um outro que recruta e já sai dele. Tu tem que recrutar, pô. Como é que nós vamos fazer o bagulho? Morri, morri, morri. Já recruta eu e o pobre. Vem, me curto ele. Vem, eu curto ele. O cara do meu próprio clã me matou. Eu tô indignada. Bora junto Cadê o pobre? Tá em algum lugar, pães Eu tô lá na rua Bora, bora Já entrei, tá vazio Vamos indo, que eles estão lá pra dentro, eles estão recuados Sente a pressão Ele tá lotado O que o pobre fez? Ninguém me chamou Quem me chamou Quê? Caramba, morre não, é? Ele tá dando, ó Tem que azurar aí Ele tá no negocinho ali, pô Tem que tirar ele dali Alguém me recuta Calma aí, calma aí Não dá, pô O que não tá cheio, calma aí Tira aí que ele não vai matar ninguém Olha o pobre ali, ó Apanhando O que não tá cheio aí? Tá Tem que tirar um, peraí O cara também tá gelando, velho O cara também tá gelando, velho Tira um, tira o teu Calma, 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 calma Não consigo tirar, ó Ah, eu tava tirando o animal Matar e ficar mesmo Matar e ficar é fácil Fica aí, fica aí Fica aí Ai, mano Tio, eu não consigo Eu não tenho coisa Você tem que entrar no maguinho No outro lá Que tem coisa E tirar Porque eu não tenho Não tenho permissão, pô Me dá permissão Nesse aqui Pra ficar administrando Não dá Não tem Todo mundo aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Sai dessa conta Entra uma outra Põe a permissão Pra mim E pra ficar administrando Ah, velho O cara do nosso time Ele durou Coloca ele Nesse aqui Pronto Posso perguntar já Eu tô aqui na hora Vai, invita ele Porque o canto tava cheio Ó, esse cara saiu também Me coloca como punidor, pô Pra eu tirar os caras Alguém me chama Coloca eu nesse punho supremo mesmo Já era Só muda de posição Pra eu poder tirar os caras Pra eu ficar administrando aqui o clã Claro Você está lá A roupa lá Tô, tô arrumando aqui as coisas Calma aí Foi? Uhum Já me chama Já me chama Já me chama Vai, vocês entram Eu sei que eu tô limpando Eu vou sair da guilda E bora ver pra quem vai a posição Não, não sai não Porque vai bugar Não sai não que buga Fica aí Vem pobre Arroba lá Rápido Rápido, rápido, rápido Corre O ranger da ju chegou Aí sim O power rangers Como é que você está, mano Fala aí pra nós Nós estamos na treta da guerra aqui, mano A última guerra hoje Vamos, vamos, vamos Falta as emoções aqui, filho Pronto, bora A gente quer se usar elemental Elemental não sabe E aí, saiu alguma Alguma resposta já, mano Dessa treta aí Bora, bora, bora Aham, sim, sim Tô ligado Você falou Usa a caixinha do trovão, mano Os bagulho tá tudo liberado Usa tudo Vai fazer quando Essas fitas aí Olha, eu vou pegar Essas ligas aqui Que eu tava precisado Pra cá Pra cá Calma aí Que eu tô com peso Agora eu tô encerrando um pouquinho Que eu tô encerrando Usa o potion, pô Usa o potion Cadê a saída Que eu tô achando Joga a bomba nele Joga a bomba nele Vai fazendo depois de amanhã Dá pra vocês matarem o cara ali Vocês passam pelo cara E não matam Não tô entendendo vocês Eu morri Tá, eu morri Toma pelo HN Boa Tá, tô cantando Toma aqui no panda aqui Azura, Azura Eu morri Azura, Azura, Azura Aí Eu morri Se você estiver falando comigo Eu morri Morri Eu vou arrumar Eu tô preso Eu tô feedando aqui Tô com três aqui, mano Dá pra vocês virem Me bater, me salvar Sei lá Alguém? Por favor Olá, amigos Podemos? Podemos? Então, tá É, galera Pum set é outra história A brincadeira A brincadeira fica diferenciada Quando você chegar desse exame Você me avisa, Drake Eu tô segurando um milhão deles aqui Se vocês puderem vir me ajudar a Azura Eles e afins Eu acho que seria importante assim Nossa, eu queria matar o HN Vem aqui bater no cara Que tá dois aqui em cima de mim Que eu tô segurando Tô tancando suave Mas, tipo, precisava de uma ajuda Pra bater, sabe? Pessoal, eu sozinha É meio tenso, sabe? Tipo assim Caralho Eu tô aqui no tanque Aqui, ó Trax Vem, vem, vem Peita que a mãe tá on Que hoje nós tem itens Ô Ô, Break Quando você chegar do exame Você me avisa Como foi o exame, tá? Me fala o que aconteceu Cara, só me mataram Porque acabou a Ig Tá? Seus ruins Hum Peita que a mãe tá on Que hoje vocês vão sentir a ira de Allah É, enfim Ô, Break Me avisa, mano O resultado do exame Como vai ser Pra nós vir aí, véi Convencer a treta Gente, alguém da campo Aqui na porta Do castelo Pro cara aqui Sim, senhora Chutando ele Eu sei como é que é a cena Eu sei como é que é Esse é a Bidula aí? eu tenho que eu mano eu só morri porque acabou a zig essa foi agora calma aí que eu tô com muito peso agora calma aí que eu tenho que dar uma administrada aqui no rolê espera aí não tô eu tava com um saco de ig eu só morri porque acabou tem que dar uma discussão nesses buff aqui pera aí tá me travando aqui velho ah não suave mano que aí você vai ficar com contraste eu tô sabendo como é eu já eu sei como que é essa fita aí relaxa mas nem pesa não mano o caralho esses aloe vera velho que foram esse aqui eu não posso ver eu vou jogar essa arma até aqui dentro ali para ver se baixa aí baixou olhar eu vou com essa aqui mesmo que essa tá boa e tibora galera tibora que o bagulho tá monstro aqui os cara tá me metendo louco eu ia jurar o cara me travou mas jura ele mano mas jura ele não deu para jurar você joga disparos sem disparo sem disparo ó presta atenção que eu tô te falando sem disparo sem disparo sem disparo sem disparo só isso mano vai galera entra aí que eu estou segurando eles agora em peito ah não mano mas suave deixa passar essa fita aí você não sei você vê na calma pô e quem tá com isso não eu tô morrendo fácil também vai 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 tô aqui na entrada de mim aqui segurando vai eles estão todos em mim vem 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 só vem batendo só vem batendo tá tudo aqui segurando eu ó vem 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 tá assistindo o resgate aí sim pô saiu o matrix na coisa mano tô querendo ver gente dá para vocês baterem neles aqui na porta por favor que eu tô segurando eu tenho um profissão aqui velho fica difícil mas tem que matar velho é uma função de cada vez aqui é mó do função bora o olê eu vou entrar tu entra na costa azulando eles vai eu seguro você entra vai você azura vai 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 tô aqui na porta tem dois aqui pode vir só vem só vem só vem entrar só entra na azura tô tancando boa 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 mais um mais um não tem um tem um na porta aqui dando um desesperado aí boa 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 vamos 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 tem um aqui me batendo dois me batendo vem 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 entre 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 a azura entre a azura entre a azura e aí e aí eu só consigo apertar um botão só de uma vez os cara é muito cagado velho eu ia jurar o final do poe range do espaço é top todo mundo achando que um dos range vermelho já era ele vem na nave a mano eu sei quem era aquela aquela lá que nós tava falando outro dia bate nele velho bate nele bota eles pra chorar hoje que hoje é dia de vixou vai entrei vocês aí tá azurando vai 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 a morri mano tem três cara de marco na porta e os cara tá desesperado na porta não adianta nada você entrar nessa poda sempre sem o o a cal velho eu entrei só para matar os cara velho só para sentir o grama só é sentir a diferença que hoje nós tem item caramba achando que é bagunçado esse carai volta a temporada da série entendi e vai mano azura 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 você tem que entrar e azura ele pô vai azura ele e aí ó volta e azura volta e azura volta e azura volta e azura eu tô no mesmo lugar segurando e aí o cara me travou aqui calma aí tem três cara aqui batendo mano eu demoro um ano para ter parado e eu não tenho três a mano veio 3 e aí a ranger rosa é mandada pela dimensão para psico ranger rosa aquela das treta lá que as são iguais o anton ele está removendo o meu está tudo aqui não tem não remover não não tá só a vara aqui para o carro das cartas estão dando escudo no chão também é mas depois eles ficam se perguntando porra e aí ninguém quer jogar e tal aí ó aí o resultado do porque vem 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 entre azura só entre azura beijo aqui é só matar eles hoje aí ó tanque tanque vem que a noite da mãe tá tanque vem peita e tava pra ter passado direto mas é que nem eu falei a gente como a gente tá sem o o recal que a gente tava jogando no outro server aí não 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 adianta pegar aí porque o negócio é pvp no castelo hoje só vem galera entre bate neles só entre bate neles é diferente né mano quando a gente tem itens né velho a treta fica diferente né não tá pegando bate neles mano não deu azura você solta a bolinha lá que eu te falei eu te falei vai galera só entre bate só entre a massa cadê o tio tá que é tio tio que aconteceu bate neles porra ah travei fiquei com um leg vou morrer tem que tem que entrar e focar na nas danças e no bardo entre foca neles é o que o povo tá me gravando na teia o cara tá me gravando na teia mano você aperta zen e disparo de esfera zen disparo de é só isso é só isso passa lavada toca de longe e aí 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 e da pô o cara tá melhorando primeiro do que eu curar ele pega um outro personagem tu não fez um desse aqui igual nos porque tu tá jogando com esse daí que é difícil é só bater por ele só tem um Ela consegue proteger a espada A, mas aí ela não vendeu, então. A luta dela com a traquina. A traquina, no caso, é a cabolacha, né? Entendi. Ela cai. Eu queria saber esse macro aí que os caras botam ali no portão. Deve ser massa, né? Eles devem abrir um PC à parte só pra ficar ali. Não, os profs estão todos com macro. E os... O pessoal com carta também tá de macro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis me batendo. Muito bom. Achei legal. Não tem como bater rápido daquele jeito sem macro. Vou botar full reflect. Bota, vai ser massa. Vai ser maneiro. Eu tô segurando bem, pô. Mas aí o pobre que decidiu que vai jogar de chura não tá azurando os caras. Eu tô de tanker hoje. Tô de tanker. Como assim ele é salvo pelo espírito? Me explica melhor essa parte aí que eu não entendi. Veio um fantasma salvar ela, é isso? Ah, mano. Azur a Alice, pô. O meu tá muito... Com lag, sei o quê. Me entragou. Ah, mano. Veio três. os caras moba em mim porque eu sou todo de Lorde é o que eu falei, hoje não vai nem tentar brincar porque não vai ter como dar calma como a Kansas Rosa vai para outra dimensão após lutar contra a Psico Ranger Rosa aí ela ajuda a outra para outra dimensão, é isso? eu vou pegar só essas coquinhas aqui, porque esse bagulho que a gente fica afidando uma de cada vez não tá rendendo vai com o Lorde, decide logo isso aí, sai logo do outro bichinho, no clã e vai só com essa aí e pronto vai, vou tirar o outro aqui, tu entra só com essa aí só, velho, volta aqui que eu vou te botar nesse aqui vem logo, vem de Lorde, vem de Lorde o fantasma ficou preso na espada, entendi que habilidade que eu tenho que usar com o Baternil? é, essa que eu te falei, é a primeira, pô, você vai usar o seguinte, ó você vai usar dedicação, lâmina, perfurar, só isso, é um, dois, três e fios fica na primeira, só isso já põe ele no grupo aí também tio, deixa eu lá com a zero, ver se tem mais alguém querendo guerra eu já põe, eu já põe sem grupo sem nenhum capitão magro, o que que tem esse negócio desse capitão, não conheço ele não fala aí a treta dele, qual foi? caraca, eu não tô segurando cadê, tem alguém assim, coisa do que, pra guerra? galera, nós tem que entrar tudo junto, velho, vamos esperar aqui espera, espera espera aqui vamos esperar, vamos esperar pra entrar tudo junto tô tirando todos esses caras que tá off, ficou off, vai ter que ir de novo bora você tá aqui, Yara? você tá off? você tá aqui, Yara? não, eu tô chamando a galera aqui, pode ir entrando caramba, tem uma galera aqui na frente, uma galera lá dentro, que eu fui lá na Império e tinha seis lá dentro é, eles sempre fazem isso, eles ficam metade de cada lado caramba, velho mas quem que é esse capitão, Elbreak, me explica aí o Tyr não tá aí hoje não, acho que o Tyr tá jogando hoje, hein mas ele tá com quem? Aonde? aonde? sentado lá na Impy? não eu fui lá e tava na galera lá, velho tem que vir, tá? nós não vamos ver cá, fala pra ele, já deixa ele avisado nós não vamos ver cá hoje mas vamos só bater só nós estamos sem calco Ai, o cara me deu a juro, acabou Caralho, quebrou o escudo, deu tudo quebrou o escudo, meu irmão Uma batalhação Mas tem que entrar no segundo Eita porra, quebrou a arma, quebrou o escudo, quebrou o escambalho Bate nessa minha esposa rebelde aqui, por favor, alguém Nazura ela Tô batendo em alguém, tô batendo em alguém Aí, voou, aí, tá vendo? Tá matando Morri, morri, morri Ô gente, alguém bate nessa minha esposa rebelde aqui, por gentileza Caguei pra você, monomade, desculpa Mas não, você é bravo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vem, peita que a mãe tá um Mano, não dá pra azurar, velho Eu não tenho nenhuma azura na cara, não adianta você pedir azura Eu tô segurando cinco, você tá enxonando pra um? Aê, boa galera, só vamo Tô falando, Fico, um item é outro esquema, é outra vida, parça Outra vida Bora, bora, bora Como assim? Quem virou Capitão Magna? Calma O Mike era quem? Corre em gerela, ele Corre galera, tem um cara pra nós, caguei Caga pra ele, vai embora Caguei pra ele Ele tá vindo atrás Opa Vendo o zoom Só vim a tag dele aparecendo Não, eu entendi no local Oh, rodei essa porra dessa feia do inferno Eu tô preso na T aqui Esse homem não tô tomando dano não Merda Ah, ele é um vermelho, entendi Tem dois maguinhos me prendendo aqui, cadê vocês? Tem dois maguinhos me prendendo aqui, cadê vocês? Tem dois maguinhos me prendendo Eu tô dentro do barulho da ape aqui, ó Suavona aqui, não tá nem tomando dano Eu não Essa minha esposa tá muito rebelde, essa mama Eu vou te falar, viu Caralho, mano De três estocar no barulho, ele deitou, velho Ah, agora eu morri Tomei como? Oxe, minha galinha bugou aqui Alguém me ajuda Tira ela Vai sem Tira ela e vai sem galinha Cara, vocês já morreram tudinho? Ah, ele... ele... eu tava lá Caralho aí pro segundo ano 5, vocês não aparecem pra matar os caras? Então bora, tô esperando vocês aqui no meio do caminho Se os caras viessem aqui me ajudarem Quem quebrou? Quebraram? Boa! Tinha um sensagem Quebraram! Boa, galera! Boa, boa! Ae Bora, corre, corre, corre na bandeira Corre na bandeira Corre na bandeira Corre na bandeira Fiquei em cima da Imperium? O Léo é qual Ranger? Calma Ele... ele virou vermelho agora Nunca pegou na bandeira Na entrada do Castelo, moço Bora, então Usar bandeira Usar bandeira Tô segurando... Eu tô segurando 3 Lá vai escudo, velho É o que eu falei, Fico Equipamento é outra vida Outra história Não é não, tio? Hum... O equipamento, ó Lá fica forte Todos os seus fés também Estão aqui, estão aqui comigo Estão aqui comigo Estão aqui comigo Entrou um, entrou um Quem que é esse que entrou aqui Que eu não tô vendo? Eu tô correndo atrás de um aqui Eu sei quem é não Bate nele Eu tô tentando matar Eu tô tentando matar um Olha, olha, olha Tô segurando Bate, 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 bate Só bate que eu tô segurando Tem outra aqui, tem outra aqui Tem outra aqui, tem outra aqui Tô bugado, tô bugado, tô bugado Aí, boa Deu ruim, quem tava juntinho? Tira olho da Império, velho Tem que ver que se... Eu e o negócio tô segurando um aqui, velho O cara não morre, velho Tem que passar aquela... Isso, passa... Ó, 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 ó Viu? Imagina que chato, velho Imagina que chato, velho Imagina que chato, velho Imagina que chato demais Mano, para de reclamar e bate neles, velho Só isso Morreu pra um, bate no próximo Eu tô com gelado porque aquela bata, pô Não tem como bater Eu tô com gelado Os cara tá tudo congelado na porta Eu não acredito em vocês Na moral Tá todo mundo congelado na porta Tio Todo mundo congelado na... Não acredito nisso Vocês eu vou te falar, viu, gente Pelo amor de Deus Eu tava focando... Entra pela bandeira rápido Volta, vai Volta, volta, volta Volta, vai Volta, volta, volta Voltei, voltei, voltei Usa 3 Usa 3 Tem alguém na imp? Tô aqui na imp Tô voltando pra imp Mata, mata O que aconteceu? O que aconteceu? Eu congelei também? É, congelei também Passou um Sinks Passou um Sinks Passou um Sinks Volta, vai pra imp Passou um Sinks Vai pra imp Vai pra imp Caga pra tudo e vai pra imp Tem um Sinks Vai que tá quebrando Vai brecar Corre, corre, corre Vai pra imp Vai pra imp Ignora eles e bate no Sinks Corre, corre, corre Vai galinha Corre galinha Corre galinha Corre galinha Corre galinha Tá congelado aqui, ó Caralho, tá congelando Quebrou 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 Eu falei que passou um Sinks Eu só vi um Sinks O maldito passando Aquele que tava Segurando nós No ano passado Bora, bora, bora Antes que os caras voltem Tudo pro portal Mas aí, ô Blake Os caras tretou Pra ser o rei da vermelha É isso? Aconteceu? Caga, caga pra ele Caga pra ele Se tiver alguém na caoa Caga pra ele Só vem Que que quebrou aqui Que eu não sei mais Que que é item Que que não é Não sei não Eu vi um mago Deu só uma estocada nele E ele deitou Ah, vai tomar a água Não sei quem era Foi mal aí, velho Que merda Caraca, velho Deu uma estocada O cara deitou Foi mal Tu viu? O cara congelou todo mundo ali Pronto Só viu? Foi da hora a gente quebrando Sem cal, sem nada E o maluco entrou lá dentro e tomo Ai, tira Ai, tira Essa foi boa Vai Vai, pobre Só mata, mano Passa matando Passa matando Eu tô indo Passa matando Ó, mano Você é bravo? Mata eles Três, pô Sobrado De galinha Não sei quem é galinha De galinha Mata também Não, o cara tava invisível Bicho Caraca, mano Ela tava assim de boa No bagulho Três Três pra me matar Um, um, um Um O cara veio em cima de mim Acabou foi morrendo Aquele cinco Tá lá Tá um, pô Aquele que tava Tinha o saco na outra Eu tô esquecendo De usar o conversor É isso que eu tô morrendo Bora, 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 bora Vou cobrir Ah, morri Fui apertar os botão Errado Vai, 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 vai Vai entrar comigo? Bora entrar comigo, tio Não, tu morre na frente Me ajuda Pelo amor de Deus, mano O cara morre na frente do trem, mano Tem uns cinco por aí, ó Ajura não Ajura não Ajura não Ajura não Eu vou de dagrão Escalar uma boboleta de tubarão Em cima de um dagrão Você já viu isso alguma vez na tua vida? Para de novo Ah, entrei no portal ali Tô vendo Me ajuda Tô segurando três Alguém me ajuda Vai, vai, vai Segura Fica apontando aí Não tem gelão, não tem gelão Pudeu Vai pegar aquele mago ali, ó Nosso, o meu tá muito travado, mano Nossa travada braba aqui, o mago, o mago, o mago, cadê ele? Tô tentando um no bardo aqui atrás, aqui ó, essa minha mulher é rebelde, ela né? Bora, bora, bora gente, bora, bora, caga pra esse cara, caga pro cara, caga pro cara Tô travando aqui, calma aí, calma aí que eu travei aqui Tô com um carinha assim Eu travei aqui O boneco tá um pouco entalado Caralho Mano, meu bicho não tá entalado aqui, não acabei, velho Bora gente, bora gente, bora gente, tô aqui no inferno, tô aqui no inferno Aê, soltou Poxa, o que que eu fiz? Vem, 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 vem Ó, os cara tá entrando aí, ai, eu entrei pelo lado errado Não deu, velho, não deu Peguei no inferno, desjuntou três Congelei Como é que vocês matam aqui? Um, dois, três, um monte de cara pra me bater aqui Hã? Vocês matam no hit, velho É só apertar o botão que eu te falei, moça F1, não é? Aham F2, F3, F1 Só tipo, tem que apertar isso na hora que tu for atacar ou? É Igual a Azura, só que só faz a sequência, entendeu? Você ativa um, ativa outro e bate nele, só isso É porque tipo, eu já ativi sempre pra atacar ele, entendeu? A gente tá com a mesma build, pô Se eu mato, você mata também, não é isso? Vai, vai, mata, 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 mata Um, dois, três, quatro, cinco Caga, pô Cadei Nossa Ah, mano Como assim? Boa Os caras Os caras descobriu que nós tá com o ataque e pegou um mago pra ficar congelando Aham Não que resolva muita coisa, mas enfim Se alguém puder correr na impera e quebrar, velho, enquanto eles ficam aqui brincando Né? Tem que ter os Sinks Quem é que tava de Sinks, mano, naquela hora? Ele de forma Tinha um que tava de Sinks, eu nem sei quem era Que nós entramos só pra ficar brincando com eles Eu vou conhecer Eu me dou vontade de pegar o negócio Por que, mano, meu bicho ele é meio bêbado, meu dragão ele é meio drogado Eu acho que é a borboleta Ele foi num barco, né? É, ele veio meio louco, né? Vem bêbado Uou Vocês tão lá dentro? Tô dentro da gente já, filho Já? Aham Tô cagando pra eles todos e passando aqui, ó, loucamente, ó Tem eu e mais um aqui do meu lado, não sei quem é não, mas tá aqui Graças a Deus Na grave é lá Nós estamos aqui fortemente segurando, morri Tem um assinatão, né? 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 se enfreniza dessa vez, né? por favor engraçado que agora eles existiram de ficar aqui na portinha, né? ficou difícil, será? eles existiram passou na frente tem uma questão em tudo o Sinks nosso tinha que estar na calma porque aí ele subia junto com a gente nós dois de tanque segurando e ele num pacotinho escondidinho passava, eu fiquei aliso lá pra dentro da app cadê você, tio? tô te esperando aqui já tá onde? tô aqui, ó tô aqui atrás oi, Aro, só se eu ativar essa habilidade na ponta, não? oi oi ai, lagou lagou o hardware aqui agora acho que a live vai cair, se pá ó o Magno, se da puta acho que lagou, tio por isso que eu morri ficou mudo o meu micro é, véi, tá meio difícil estão removendo o escudo oi que tá removendo ele tá quebrando cegazinho quebrando o escudo granado vem pra que quebrar o escudo eu não falei pra você um milhão de vezes, menino é só usar a caixinha usa a caixinha aquele poxa do trovão toda vez eu te falo isso, pô toda vez tu pergunta toda vez eu falo é a box do trovão usa ela só pode pôr um monte dela pra não ficar pesado não, pô é a caixinha tô tomando tem três nossa, mano eles tão com três barda aqui aham tá furando tá furando tá furando tá furando tá sim ó senhora esse meu meu deus tá tudo aqui ó tá tudo aqui ó lá tio tu entrou e morreu um minuto um minuto acabou já caralho mas deu bom mano, quebramos batemos neles horrores é diferente né quando a galera tem itens tem um hum hum é bem diferente xingulizinho vai acabar já vou falar tchau pra ele bora pro casamento agora tá logo as minhas esposas aí xingulizinho aaaah se eu chegar na hora de acabar se daqui eu ia já te falar se eu ficar aí pelo amor deixa eu ver que legal vocês estão tudo no império ou acabou gente, que devoções tô aqui no meio da galera falando que eu vou casar acabou nossa, nem sabia mano, e essa cabeça de tubarão de borboleta velho calma aí eu vou pegar lá o o do casamento ali pera ainda trancar rua calma aí, eu vou chamar ele de feio vou chamar ele de feio vai, quando que a rua vai um a um não encaixa mais de feio calma aí cadê tio, você, pra nós fazer um coisa aqui quem vai ser esposa não criou não alguma coisa aqui ah, já tô numa coisa aqui quem que vai ser esposa você é esposa calma calma você é esposa chamei os caras de feio só um terceiro porque eu chamei de feio quem vai ser minha esposa você vai ser minha esposa também você também pode ser minha esposa se quiser isso, você também esposa de Exu com respeito aqui, só que esposa de Exu também quem mais é esposa quantas já tem? uma, duas, três, quatro, cinco faltam duas aqui, ó mais uma uma, duas, três, quatro, cinco cadê? faltando essa aqui é esposa também seis faltar uma cadê? o punisher cadê o punisher? o punisher vai ser o padre vem você também como esposa tenta colocar tipo, tenta colocar tenta criar uma uma guild só não, já tem aqui as esposas tá todo mundo no grupo, pô quem vai ser o padre? no grupo? quem vai ser o padre? quantas esposas eu tenho já? uma duas três quatro cinco seis por que você saiu do party? fica no party eu tô aí agora tu me chamou pra cá saudades cheer deu? tem a doito aqui uma dois cadê? alguém? peraí quer ser padre? falta aí falta uma falta uma falta uma esposa não falta não tá tudo aí cadê o padre? não, senhora dentro do esposo quem quer ser o padre cadê o gêmeo? gêmeo tá um pode ser o que sobe o que sobe já tá até de priest pode ser o piscoleiro aqui feio não tem que ser bonita vai ser o padre feio é assim cadê o piscoleiro? bora galera pra igreja quem vai ser o padre? o goat chama o goat tanto o goat pode ser o padre vou entrar na calda que feio que feio seguinte vamos gente quem vai ser o padre? quem vai ser o padre? tio quem vai ser o padre? que foda de fu que caralho é isso? vai lá tio acha o ar da igreja pra mim por favor galera acha o ar da igreja pra mim por gentileza eu consigo chegar lá andando agora o ar não vai ser não vai lá acha lá e me passa o ar bora que é isso? a gente esposa tudo sumiu bora pro casamento aonde? pra igreja como é que vai pra igreja? não precisa andar com a igreja não cadê? qual é o tio daí da igreja? é PRT1 né? uhum vou burrar manda aí essa porra esse meio fio é bugado manda aí é o ar calma aí cadê tio? chegou na igreja? passa o ar daí 231 314 PRT1 231 214 PRT1 214 não foi o que eu fiz? é PRT1? não não para lá na Disney cheguei olha o que nem passa como é que é o mapa só eu não tá na igreja? é PRT1 eu tô no lugar errado esse lugar que você me passou não funciona não hein eu passei aqui passei o arco da entrada da igreja então é prontera não é PRT1 caramba viu? oh meu deus ah tá é prontera? é prontera eu vi um monte eu vi um monte eu vi um monte cadê vocês? vocês já entraram? tá todo mundo aí na igreja? é o novo que chega por último do rolê? entendi cadê vocês? eu me perdi tô aqui ah o erro bora casar galera cadê as esposas? como é que é? como é que é? gente eu não sei calma filho calma calma vem vem hum pera pera ai nossos imóveis hahaha muito bom de tempo a cara de calar os todos cala e proteja todos ô vô fala pra ganhar ele eu tô lá na cal aqui uuuh pera não entende gente cadê meu vestido? cadê meu vestido? cadê meu vestido? eu não tenho vestido? uuuh tô cara cadê as esposas? as esposas as esposas por favor que isso cara? que isso cara? que isso cara? nós vamos casar com sete esposas pô pra fechar com chave de ouro vambora 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 hoje eu tive hoje eu tive que bater pra valer falei pra ti hum hoje aqui foi treta hoje foi na hora mozão foi jogar no lado errado hoje eu vou é porque hoje ela é minha esposa não hoje eu vou ser denunciado na lei maria da penha que o tanto que eu bati nela nessa guerra hoje nossa senhora caralho chefe já tem hoje eu vou ser denunciado pela maria da penha ela me mandou global cara caralho ela me mandou global caralho olha eu não sei fazer esse papel de padre não eu vou improvisar ainda é tudo na graça de Allah e ta tudo certo vou mandar um aaaah meu fila casamento muçulmano com padre católico calma aí é isso mesmo é comendo e comendo casamento casamento meu deus vinicius ta me dando 3 ai meu deus vinicius ta me dando 2k de fogos gente isso solta fogos solta fogos calma ai deixa eu pegar o discord aqui tem disso que são fogos eu não tenho fogo não não tem fogo não quem vai ser o fim quem vai ser o fim vocês tem noção que vinicius passou o dia comprando 30k de fogo já fiz pra esse momento hoje bom demais vocês tem noção disso oh e forcar o padre no fim é mancada né oh não vou evitar o casamento não então vou sair fora eu posso cober minha forca eita essa viola você não deixa eu colocar gostosa oh mozão me denuncia não mozão você ta ligado né que foi assim pra tu ir pra tu ir essa viola pra tu ir essa viola pra tu ir como estou que porra é essa que porra é essa e ainda tem que acertar nas cadeiras vc eu não fiz nada as esposas fiquem em pé vc 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 O que você falta aqui, pô? Ô Yara, posso pedir uma música no bot aqui rapidinho? Pode, mas a live tá uma. E aí? Não, peraí. Eu tô te matando na igreja. É o tipo de coisa que você tem que avisar. Ainda bem que você avisou, rapaz. Você dá um... Olha a cacô, bonita. Que isso? Ô Yara, ô Yara. Ô Nomad, ia ser só aquela da nossa... Eu não sei se tiver os meus skills aqui. Ia ser só aquela da nossa amiga Lili, Nomad. Caramba, caramba. Vamos casar primeiro, aí depois a gente come essas palhaçadas que eu vou fechar a live. Meu Deus do céu, mano. Meus fogos na cara. Ainda tem 1500 aqui. Não é foda não, pô. Tô dando um tiro pro alto, né? Muito demais. É assim que a lagosta. É... Cadê as 7 esposas aí que eu não tô vendo? Tão todas aqui, pô. Só que é uma esposa também. Aí todas elas são esposas. Caralho, Vinícius. Pode começar. Cadê o HL? O HL pode começar os votos. A esposa podia... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Caraca, tem dúvidas da esposa, cara de... Que distante, que distante, que distante. Tem sua cara de... Daí é pra... Pra quem entende, pô. Calma aí, gente. Calma aí que eu tô procurando um negócio aqui. A gente sempre precisa saber o que ele fala. Sai do meio do tapete. O esposo, que é muito bom. Eu só vou espaldar uns esquilos aqui. Tô a cara de cavalo. Ai, gente. Por alá. Já foi 1.500 fogos aqui. Vamos colocar... Vamos todo mundo ficar de esquilo. Não, eu sou o Pomba Gira. Eu sou o... Tranca Rua. Tranca Rua e Pomba Gira. Por isso que não está assim bonitinho. O cara de esquilo é só um pouquinho cedo. O cara de esquilo é o... Vou começar o casamento aí, ó. Cadê as esposas? Faltam esposas, hein? Faltaram 1, 2, 3, 4, 5... Cadê o resto? Não era 7? Faltaram. Tem uma aqui que é trans. Vem cá. Sobe. Aí, pô. Essa é trans, mas a gente aceita ela assim mesmo. Tô começando o pronosticamento, hein? Pronto. Não é porque tem um arco diferenciado. Uhum. Pronto, tudo certo. Então, vamos lá, hein? Temos a plena certeza e convicção que Alá, o Deus Altíssimo, sim, fará a justiça divina. Concreto. Ó, HN, rapidão. Porque a justiça dos homens é falha. Não fosse assim, as sociedades mundiais não teriam problemas. Portanto, Yara, você aceita as suas sete esposas virgens? Aceito. As sete esposas virgens, por gentileza, faça um silêncio que vocês não têm direito a palavra. Sininho. Ai, mano. Ai, Deus. Que bonitão que eu sou eu agora. Eu nos declaro escravova sexual. Já gosto. Ai, gente. Tiura. Ai, mano. Pronto, todos casados. Todos casados, por Alá! Oh, oh, peraí, pô, dá redenção em geral aí, pô. Peraí, tem um maluco que tá fazendo covil, velho. Alba atrás. E o maluco, uma noiva morreu. Obrigado, gente. Ele deu. Vamos enforcar o padre Lucim. Coitado do padre, cara. Ai, caralho. Não ia ir falando em você, até que eu paro. Olha lá, os caras não acabam, os fogos nunca mais, velho. Pura lá, olha aqui, atrás da atenção do padre. Pura lá. Pura lá. Alá, rua que vai lá. Pelos outros. Dá o peito agora. O padre se sacrificou em prol do casamento. Em prol do casamento. Esse que é o casamento pelas graças de Allah. Ah, esse foi o casamento com as garças de Allah. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi. Eu quero um bem. Me abençoe. Vixe, sério? É, todos ligados agora. Todos ligados. Agora pode se matar. Se o casamento se matar, morre todo mundo. Seria da hora, velho, né? Vamos fazer. O tiro podia aparecer aqui e dar um dozei, né? Podia. Podia aparecer e matar nós tudo. Seria emocionante. Se ele dá o dozei, ele mata até o cara lá nunca ouviu, mano. Morre todo mundo no server. Tá bom. Essa foi o nosso despedido. Ai, caralho. Despedida e agora despedida de solteiro. Despedida de co... Agora vamos todo mundo no... Fechamos o servidor com chave de ouro, né? Fechamos. Sensacional. Todas as minhas esposas. Lembrando, hein? As esposas, ó. Não pode falar nada, tá? Eu achei que era bala de bomba. E aí explodiu. Olha lá a rua que dá. Olha o pau, viu? Olha o pau, viu? Olha o pau. Rapaz, eu tô lembrando do vídeo que o Vinicius me mandou do árabe com a esposa dele. Ele fala bem assim. Minha esposa, nós estávamos com um problema dentro de casa que ela queria ficar mais próximo da amiga dela. Ele fala, ele vai apresentar a amiga dela. Minha nova esposa. Aí a esposa dele. Mas não era isso que eu queria ir. Fica quietinho. Ai, caralho. Isso é, eu recriei pra Lua de Mel. Cadê? Onde que é a coisa do Lua de Mel? Vamos pra lá, todo mundo. Mudo, pôr no relador. Jauai. É, gente. Jauai, jauai. Todo mundo, e todo mundo pra lá, e tá porra do Surubão. É, arromba o God 17. Pra fechar com o chavinho. Já tô lá. Já tô lá pro Surubão, filho. Até o quadro já foi. Todo mundo vai. Lá, 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 lá. Pera aí, eu vou pegar o arco que eu mando lá no face. Vai subindo aqui, ó. Já tô lá no Surubão, filho. Qual que é o E? Fala aí. God 17, vem subindo. Segue o bonde. Bora, galera. God 17. Vem na fila dos terroristas. Ó, acho que tinha que voltar lá no blog da igreja, lá, mano. E falar pros caras que não tá no coisa. Ó, é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, rapaziada. Aqui é o Surubão. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? É, aqui mesmo, ó. Aqui que é o Surubão, filho. É, 206, 288. Arroba o ar, p, dia, uai, 206, 290. Todo mundo, bora? É, é mais fácil. Como é que nós saindo de cordinha aqui, todo mundo? Ordenadamente. Eu vou pro outro com a cara de esquilo ali. Caralho, não acaba, mano. Esses focos do caralho, Vinícius. Eu te odeio, velho. Meu Deus, eu não aguento mais clicar, não. Ai, mano, eu não aguento mais. Melhor casamento ever, na moral. Eu vou achar esse áudio, peraí. E eu vou, e eu fui, e decinado, né? Ai, caralho. Essa foi demais, hein? Essa foi a nossa dificuldade. Ah, relaxa, que ainda tem uns dias aí, pô. Vai ficar até quando? Ele falou dia 15, né? Dia 15, é. Ah, até lá vai pra gente brincar um pouquinho, pô. Ah, relaxa. Ah, a gente pode aparecer todo dia, de noite, assim, pra brincar no PVP, todo mundo se batendo, né? Hum, né? Aí no final... Nossa, acabou o seu alquilho ativista pra mim. Glória. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir pro ti resetar o rank, e no dia 15, o vencedor do PVP, eu dou um milhão de cast, hein? Não vou. Dia 15. Bom, Rony Quest, né? Anonete, 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 anonete. Gente, na casa dele quebrar ele. Que é isso, velho? Apeitado do Tia. Ô, vou encerrar a live por aqui, valeu aí, galera. Sensacional eu escolher hoje. Agora eu posso colocar a música, então, que eu quero. Tó, peraí, peraí. Agora vai começar a melhor festa. Obrigado.